Atenção a todos os passageiros com destino a zoeira. Por favor comparecer no canal Douglas DPJ Informática. Segura. Seja bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática. Zoeiras à parte, eu estava na faculdade um belo dia, aí um amigo meu falou assim, poxa, eu queria montar um quadro tipo assim, vida de suporte, vida de técnico. Aí eu vi que tem vida de suporte já, então eu vou criar o... Vida de técnico de informática. Onde eu vou contar os quadros das coisas dos lugares onde eu já trabalhei, das dores de cabeça que eu já passei e tudo mais. Acompanha no vídeo aí que você vai morrer de rir. Estava eu lá trabalhando, um belo dia, mais um dia normal, né? Informática, normal, né? Sempre tem um problema pra resolver, as pessoas só te ligam quando tem um problema. Nunca acontece um problema, mas tudo bem. A parte da vida do técnico é dar solução pro cliente. Até aí tudo bem. Um belo dia, 5 e meia da tarde, a gente fecha às 6 horas da tarde. O cara pega o telefone, vai pros fundos da assistência, o ISK, um dos técnicos. Vai pro fundo da assistência e liga na loja. É... alô? É da assistência? É... eu queria... pedir um serviço de um técnico. Ah sim, beleza. Vou transferir. Alô, é da assistência? Então, é... eu queria um técnico aqui que é urgente, uma formatação sem backup. Isso. Agora... Tem que ser rápido, muito rápido mesmo. Porque vocês fecham aí 6 horas, né? Então, anota o endereço aí que eu vou te passar. É... T30. Isso. Carrua K-1. O número da casa é 666. Anotou? Beleza. Vocês de outras cidades que estão vendo o vídeo, vocês não tem noção que a T30, tipo assim, a gente tá no primeiro distrito. A T30 é muito longe. Muito longe mesmo. E ainda faz uma curva pra K-1. Tipo assim, é absurdo de longe esse endereço. É como se eu fosse, por exemplo... Como que eu vou dizer... Sei lá. Dar uns... 7 a 10 quilômetros. Sei lá. É muito longe. Muito longe mesmo. Pra você ir em meia hora buscar uma máquina e voltar. Imagina a pressa que esse cara saiu da loja. Um trote. E ele pegou a Sapop, velho. E subiu a Brasil. A Brasil são umas... Tipo assim, cada quadra é uma T, entendeu? O cara já saiu do primeiro distrito, que é muito longe. E foi na T30, na K-1. Chegou lá no endereço. Adivinha o que aconteceu com o técnico? Ele pega e liga na assistência e pergunta. Ó, eu não tô conseguindo achar esse endereço. Essa rua, esse número, parece que não existe. Então, peraí, é o seguinte. Vou te passar o número do cliente e você liga pra ele. Esse número não existe ou está fora do ar. Agora você imagina a fúria do mano, cara. Saber que caiu no trote, na T30, na K-1. 5 e meia da tarde, puta vida, tinha pouco serviço. Tipo assim, naquela época o cara fazia uma formatação sem backup e ele ganhava R$ 20,00, R$ 30,00 uma marca. Trabalhava com a informação, né? Então, compensa muito. Esse cara voltou cuspindo marimbola. Eu fico imaginando a cena. Porque pra ele foi assim, né? Tem... E na Brasil. A Brasil só pode subir. A Brasil não desce. Se você descer pela Brasil aqui, de Paraná, ela é contramão. Eu fico imaginando que ele ficou tão puto, que do mesmo jeito que ele foi na Brasil subindo, ele já voltou ao Brasil peidado, velho. Destruindo. Tem... Tem... Tá na frente! Esse cara chegou na assistência. Puto da vida! Esse cara rindo dele. Cara, aquele bicho maldito, velho. E tipo assim, ele é aquele cara que você não pode... Tipo assim, o cara que aprontou com ele, você não pode aprontar com ele de volta na mesma precisão, na mesma... A mesma força. Só tomou só o carro, cara. Porque o cara é muito forte, velho. E o pior de tudo, ele não ameaça você. Ele ameaça sua família, né? O cara é muito perigoso, velho. Que que é isso? Eu fico imaginando. Nossa, que raiva, velho. O cara ainda tem 30, velho. O cara era tão desgraçado, velho. Tão desgraçado. Nossa, velho. Que bicho sacana, velho. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Por que vocês tenham arrancado um sorrisinho assim, de ladinho assim, ó. E se arrancou um sorrisinho, dá aquele like aí. Aquele curtir, compartilha. E a gente se vê no próximo vlog aí, de zoeira. Só lembrando que os quadros sérios do canal Douglas APJ Informática continua. E esse é um quadro extra de vlog comédia. Onde vai ser criado a playlist do Vintage Técnico de Informática.